Oi, amores! Bom dia, bom dia, boa tarde! Como vocês estão, hein? A tia tá com muita saudade de vocês, tá, meus amores? Mas logo, logo a gente vai estar aqui na nossa salinha novamente, tá certo? Bom, na nossa aulinha de hoje de caligrafia, a tia vai contar uma historinha pra vocês e depois eu vou mostrar a atividade, tá bom? Vamos lá cantar a nossa musiquinha da historinha? Vamos lá! E agora, minha gente, uma história eu vou contar Batam calmas, batam calmas, batam calmas se gostar Trelele, tralala, trelele, tralala, vamos lá cantar a historinha? Então, amores, a nossa história de hoje é Cadê o lobo mau? Cadê o lobo mau? Vamos lá descobrir cadê esse lobo mau E o lobo saia pela floresta cantando assim Sou um cara muito legal, vivo na floresta, eu sou um lobo mau Devoro coelhos, patinhos e patês Tome cuidado que o próximo pode ser você Olha a música do lobo E assim ele ia pela estrada afora Cantando sua maldade, fazendo todos irem embora Todo mundo tinha muito medo de ouvir suas piadas Ele aterrorizava toda a bicharada Onde o lobo passava, todo mundo saia com medo do lobo E por muito tempo, isso aconteceu Mas um grande mistério na floresta ocorreu Sumiu o lobo mau Paz para a floresta, mas o que aconteceu? Quem fez uma coisa desta? Olha, o lobo sumiu Em vez de sossego, o terror se espalhou Se pegou até o lobo, imagina quem sobrou? Olha, estava todo mundo pensando que alguém tinha pegado o lobo mau Meu Deus! O que ninguém sabia, olha só É que o lobo tinha encontrado uma namorada Em vez de fazer maldade, vivia a agradar a sua amada O lobo se apaixonou E deixou de fazer maldade na floresta Olha que legal O tempo passou E o lobo voltou à floresta Para sua surpresa, foi recebido com uma festa Sem entender nada daquela agitação Resolveu se aproveitar de toda a situação Olha que lobo danado Viu que o pessoal estava fazendo uma festa para ele E se aproveitou Virou o rei da bicharada Contando histórias de aventura Mas na verdade eram mentiras todas duras E foi assim que até o belo dia que apareceu A namorada do lobo Contando a verdade, desmentindo tudo Olha, o lobo estava mentindo E a namorada dele chegou para desmentir ele Olha que lobo danado Pegou o lobo de jeito E falou toda a verdade Disse que ele tinha fugido Da sua responsabilidade A bicharada da floresta Sem nenhum constrangimento Fez o lobo assumir seu relacionamento Olha, o lobo não quis dizer para ninguém Que ele estava na namorada E olha que a lobo vinha zangada com ele Porque ele não quis falar para todos Para os animais na floresta Mas ela foi olhar e desmentiu ele Arrumou-se um emprego com direito e uniforme Era o guardo da floresta Serviria a todo o bosque Foi um bom trabalhador E por merecimento Juntou alguns trocados para fazer seu casamento Foi uma linda festa Com muita animação Todos os bichos da floresta Numa super cutição E assim o lobo mal Logo tomou o jeito Casou e foi feliz Um casal perfeito Olha que legal O lobo se apaixonou E depois se casou Depois que ele se casou E se apaixonou Ele deixou de ser um lobo mal Deixou de aterrorizar a floresta Deixou de fazer mal Seus amigos bichinhos Olha que bom, né? Ainda bem que o lobo Ficou uma pessoa legal Vocês gostaram da historinha? Meus amores Cadê o lobo mal? Eu adorei É uma história bem diferente, né? Enfim Então vamos lá Nossa atividade de hoje No nosso livrinho de caligrafia Nós vamos trabalhar os encontros vocálicos Tá certo? Vocês vão juntar os encontros vocálicos E vão repeti-los embaixo Tá bom, amores? Capricha na atividade Que a tia fica muito feliz Quando vocês ficam mandando fotinha Ficam mandando videozinhos Nas atividades Tá, meus amores? Beijo e até a próxima